Alô, daqui a Rádio Garongosa. Muito boa tarde. Perdeu-se hoje na cidade de Garongosa um gatinho muito bonito, um animal de estimação que pertencia à senhora Gertarude. Os bombeiros conseguiram com sucesso remover o quadrúpeda de cima de uma árvore Outras notícias deram à costa da grongosa hoje Quatro barcos, cada um com quatro mil toneladas De doses individuais de rouboçadinhos do doutor Baiar Doutor Olha o doutor Baiar Temos um primeiro ministro Que não é o primeiro ministro Temos droga Que não é o doutor Baiar Reboçados para amar Para amar em qualquer lugar Amar terra e no mar Doutor Baiar Doutor Baiar Comprimidos para sonhar Cada coisa é um paladar Compre você vai gostar Doutor Baiar Comprimidos de papel Com o retrato do final Reboçados para mescar Com a cara do Salazar O riso não sofre mais Se faltar Se faltarem Comprimidos de papel Doutor Baiar Comprimidos para sonhar 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 É melhor que a bola do rei Já provei e já gostei É bonito aquilo que eu já sei Doutor Vai amar em qualquer lugar A barra da terra e do mar Doutor Vai amar em cada cor seu paladar Eu compro você que vai gostar Doutor Vai amar por isso não sofra mais Se faltarem compra mais Doutor Vai amar já provei e já gostei É bonito aquilo que eu já sei Doutor Vai amar em cada cor É uma convidência É uma celebridade Vai amar em cada cor Vai amar em cada cor Vai amar em cada cor Vai amar em cada cor